um vídeo para o nosso canal no vídeo de hoje eu vou fazer um pavê de abacaxi com bolacha maisena né aí eu vou estar preparando essa sobremesa porque geladinha né com esse calor que tá pelo menos aqui tá muito quente tá armando muita chuva mas nada de chover né aí eu vou tá fazendo esse pavê vou compartilhar com vocês espero que vocês gostem deixa muito like para mim se inscreva se você não é inscrito né e você que é inscrito ou você que não é inscrito também deixa um comentário embaixo deixe um emoji que ajuda muito meu canal para fortalecer para o YouTube recomendar o meu canal né para outras pessoas compartilhe e você que é inscrita ativa o sininho de notificação para você receber toda vez que eu postar um vidinho aqui né vamos lá eu vou começar pela calda eu vou fazer né vou colocar o abacaxi ali para ele cozinhar né com açúcar tudo direitinho e vou mostrar para vocês como eu faço o meu jeito que eu faço espero que vocês gostem né faça aí também na casa de vocês é não é muito caro para fazer né e fica uma delícia uma sobremesa para a família vamos lá bom meninas vamos começar aqui com a calda de abacaxi aqui eu tenho um abacaxi pequeno os abacaxi vindo aqui tá difícil a gente encontrar um abacaxi bom aí esse aqui é bem pequenininho eu vou tá colocando ele aqui na panela eu piquei ele em cubinhos e também retirei e também retirei aquele aquele miolinho sabe que fica duro aí ficou só esse pedacinho assim eu piquei bem pequeno mesmo deixa eu ligar o fogo aqui pronto aqui tá o abacaxi aqui eu tenho uma xícara de açúcar vamos adicionar aqui vamos mexer uma dica vocês deixam o abacaxi soltar bastante o caldo né ele vai soltar água aqui vai virar um meladinho deixa dar uma engrossadinha mas não deixa secar muito não é bom vocês molhar a bolacha né que a gente tá molhando a bolacha nossa que uma delícia aí eu vou deixar ele aqui eu vou fazer a outra parte né do molho fazer a outra parte do do mousse aí vou compartilhar com vocês bom meninas aqui nessa panela eu vou tá preparando o creme do nosso pavê aí é igual eu sempre falo nas minhas receitinhas quando eu deixo aqui se vocês for fazer mais aí vocês dobra a receita né e todos os ingredientes vai estar na descrição do vídeo aí eu vou tá colocando uma xícara e meia de leite aqui vamos colocar todos os ingredientes para depois não ligar o fogo né porque senão vai queimando e vamos colocar o leite condensado a também tem gente que usa para fazer esse creme aqui eles coloca três gemas de ovos eu não vou colocar porque eu particularmente eu não gosto mas quem gosta né pode estar adicionando aí eu vou dar uma dica se vocês for adicionar a gema vocês peneira ela viu para tirar aquela película para não deixar cheiro né que se não pregoso ficar com cheiro eu não coloco não mas quando eu faço se eu fazer para vender e a pessoa pedir né a gente coloca eu não coloco para mim para nós aqui em casa agora vamos mexer aqui agora eu vou tá ligando o fogo bem baixinho né deixar baixinho agora vamos mexer aí a manteiga já derreteu tô aqui mexendo tinha dado uma pausinha né que até a manteiga derreter que se não fica muito grande vem a mesma coisa agora vamos mexendo aqui temos que mexer sem parar não pode deixar porque senão a maizena né ela vai empelotar aqui aquele barulhinho ali é que eu tô a calda né do abacaxi o abacaxi tá sendo cozido ali ó tá engrossando ó quase no ponto e o fogo sempre baixinho aí fica fácil você tá mexendo agora eu vou adicionar umas gotinhas de baumilha colocar umas aqui isso aqui é a gosto se você gostar né pode estar adicionando se você não gostar não precisa eu é que eu adoro vou mais vou até pôr mais um pouquinho vidrinho difícil de apertar a crepe prontinho já deu praticamente vai ter dado uma colherzinha de sopa tentando a gente fazer isso mexer com doce com esses três a gente só no olho a gente já sabe aí pra vocês verem ó fica um creme bem lisinho aí e tá grosso né porque nós vamos colocar o creme de leite a hora que nós desligar aqui vamos adicionar o creme de leite aí constantemente ele vai afinar mais um pouquinho meu abacaxi ali também tá quase bom aí eu vou tirar o caldinho dele pra nós molhar a bolacha se você não se secar e não tiver pode molhar com leite não tem importância não prontinho ó meninas cozinhou já né ficou um creme agora eu vou tá desligando o fogo pra nós colocar o creme de leite prontinho agora vamos adicionar uma caixinha de creme de leite desliguei né o fogo agora vou mexer agora vamos deixar ele dar uma esfriadinha né porque quente assim a gente montar não fica bom vamos deixar ele dar uma esfriadinha aí enquanto isso eu vou arrumar ali o marinex as coisas ali bom meninas vamos começar eu vou tá colocando meu pavê nessa travessinha que eu tenho aqui de vida aí vocês podem estar montando aqui você estiver eu vou colocar eu vou começar com um pouco de creme eu gosto de colocar um pouco de creme no fundo tem gente que não gosta prefere começar com a bolacha eu prefiro começar com o creme vai ficar pregadinha a bolacha que na hora que a gente for cortar ela vai ficar aquela negócio solta só ela né vou colocar um pouquinho de creme só um pouquinho mesmo só uma forradinha no fundo aqui prontinho agora eu vou molhar a bolacha no caldo do abacaxi na calda mas se não tiver vocês podem estar molhando molhando isso pode estar molhando com leite mesmo não importa assim aí a gente vai molhando e vamos adicionando né não tem segredo não é uma receita simples uma delícia receber uma visita você vai receber rapidinho a palavra vou fazer um pavê um abacaxi pode fazer sem abacaxi também fica uma delícia pode colocar o ovo igual falei ou não prontinho coloquei né as bolachas tudo aqui agora vamos adicionar um pouco do creme vamos dar uma empurrada aqui assim com a colher por isso que tem que estar molhando a bolacha porque o creme já fica grossinho se você não molhar a bolacha ela vai ficar um pouco seca né no meio aí não fica legal vai assim agora vamos adicionar um pouco de abacaxi também e vamos esparra maio também um pouco mais aqui assim e assim agora vamos fazer de novo com mais bolacha bom meninas aqui eu coloquei o restante do bolacha agora vamos colocar o restante do creme espera aí que a panela tá virada aí para o lado vocês mas agora eu já mostro é porque eu fiquei ao contrário na mesa eu fiz nesse marinex aqui porque eu já sabia que eu tenho um ali que daria certinho mas aí não ia sobrar esse espaço e é bom sobrar esse espaço para a gente passar um plástico uma coisa assim né para tampar que igual esse aqui não tem tampa aí o que eu ia fazer tinha tampa mas ele ia ficar muito apertadinho aí não ia ficar bom é bom sobrar um espacinho agora eu vou pegar esse restinho de abacaxi e vou colocar aqui em cima para nós tá dando uma decorada e me conta de onde vocês estão me assistindo eu sou de minas e vocês vou terminar aqui já vou prontinho meninas acabei de decorar aqui ó coloquei um o restinho do abacaxi em cima né para dar uma decorada e aqui é bolacha triturada da mesma bolacha que eu fiz né eu triturei um pouquinho aqui no processador e coloquei aqui olha para vocês ver que maravilha fica uma beleza e o tanto que fica gostoso né também aí as camadinha lá embaixo agora eu vou levar na geladeira vamos deixar gelar aí depois eu vou mostrar para vocês vou cortar e mostrar um pedacinho para vocês viu espero que vocês gostem vocês tenham gostado da receita é simples e baratinha não é coisa nossa chique mas fica bonitinho não fica bom meninas aqui é o pavê de abacaxi né que eu fiz eu já até comecei a cortar que eu tô usando aqui eu mesmo tô segurando hoje minha menina não tá aqui aí ó vocês veem o tanto que ficou cremoso vou colocar aqui na vizinha né rapidinho porque senão vai até cair ó como é que ele fica ó fica uma maravilha esse pavê de abacaxi e o tanto que é gostoso é uma delícia aí essa foi minha receitinha né espero que vocês gostem comenta aí se vocês gostam de pavê de abacaxi aqui aqui vou até experimentar ver como é que ficou cremoso hum aí aí bem cremosinho e a bolacha ficou super macia meu vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa um like pra mim deixa muito like deixa um comentário aqui embaixo que eu vou adorar saber né de onde vocês é nos comentários o encontro de onde vocês é se vocês gostam de pavê de abacaxi né se vocês já fizeram vou adorar né ver os comentários de vocês e saber se você nunca fez experimenta fazer igual eu fiz aqui acho que você vai gostar aí você compartilha o meu vídeo no grupo no facebook de vocês quem sabe alguém gosta né vem aqui ver o meu canal se inscreve pra nossa família crescer muito e eu né vou ficar muito feliz aqui com vocês aqui agora meninas eu vou comer mais pavê e espero vocês aqui viu no próximo vídeo uma nova receitinha né então beijo fiquem todos com deus e tchau